Em clima de Expo Inter nós vamos relembrar uma receita que nós aprendemos na cozinha demonstrativa da Emater do ano passado. Com o objetivo de apresentar aos visitantes da feira diversas formas de aproveitamento dos alimentos, na edição anterior nós aprendemos a fazer o pudim de batata doce. A batata doce ela está bem alta, principalmente pelo pessoal de academia, os atletas, porque ela tem um baixo índice glicêmico. O que é isso? O carboidrato da batata ele vai sendo liberado lentamente no sangue. Então contribui para que a pessoa tenha maior saciedade e também não tenha um pico de açúcar no sangue logo após aquela refeição. Então esse é o principal benefício. Além disso ela é rica em fibras, em vitaminas. De acordo com a cor da batata a gente tem uma vitamina em maior ou menor quantidade. Então também é importante a gente diversificar, não ficar só no consumo da batata doce branca. Temos como opção a roxa, a batata cenoura ou a batata abóbora, que é a laranja, e outras infinidades de batatas. Para fazer o pudim de batata doce você vai precisar de 1 kg de batata doce 2 copos de leite 1 copo de leite condensado caseiro 6 ovos 2 colheres de sopa de manteiga 3 colheres de sopa de maisena 1 xícara de açúcar para caramelizar a forma O pudim, apesar dele ser um doce, que a gente deve ter um consumo moderado, né, não podemos sair por aí comendo batata do... pudim, né, à vontade, porque ele leva açúcar e outros ingredientes, a gente trouxe uma forma da gente estar enriquecendo. Então mesmo para aqueles momentos onde a gente vai estar consumindo, com moderação, com uma sobremesa no final de semana, eventualmente, a gente tem possibilidade de ainda assim fazer ele ficar um pouco mais saudável. Por isso que a gente trouxe essa receita à base de batata doce. Então, para essa receita, a gente vai estar usando a batata doce branca. Por que a branca? Poderia ser a roxa ou a abóbora, mas a gente também julga importante manter a característica original do produto, né, então daqui a pouco vai ficar meio estranho um pudim roxo, né, as pessoas não vão ter tanta vontade de comer. Então por isso que a gente usou a branca. Mas até desafio vocês, lá em casa, estar testando se tiverem acesso à batata doce laranja ou à roxa, quem sabe vai ficar bonito, né. Então assim, a gente vai começar colocando no liquidificador o leite. É bom sempre colocar os ingredientes líquidos no final, porque facilita. Como a batata é bastante pesada, na hora de bater facilita. Então para essa receita vai 400 ml de leite. A gente está usando aqui o leite integral, né, mas também a gente poderia estar deixando ela mais saudável, usando daqui a pouco um leite desnatado, que não vai fazer diferença nenhuma, né, e vai estar diminuindo a quantidade de gordura do meu pudim. Então a gente usou 400 ml de leite. Nós vamos colocar 6 ovos. E aí também o legal é se a gente tiver o ovo da propriedade, né, que sabe o que vai estar consumindo, não é um ovo cheio de hormônio como esse que a gente compra. Aqui nós não temos escolha, a gente comprou no mercado mesmo e não é colonial. Mas se vocês tiverem, melhor seria usar o caseiro, né. Então a gente vai usar 6 ovos. Nós vamos colocar uma xícara de leite condensado e aqui vocês podem ver que é o leite condensado caseiro. Por que que é o caseiro? Porque aqui a gente usou para fazer leite e melado ou açúcar mascavo. Então ele é um produto com bem pouco açúcar, tá, e também que a gente sabe o que tem ali. Diferente desse leite condensado comprado, que é muito mais aditivos do que propriamente leite e tem uma grande quantidade de açúcar. Então também, se tiverem possibilidade de fazer em casa, bem mais saudável. Bem bonito, né. Dá vontade de comer, né. Então vai uma xícara de leite condensado caseiro, uma colher de manteiga. Também, né, a gente sempre recomenda a utilização ou da manteiga ou daqui a pouco do iogurte natural, integral, né. E não a utilização da margarina. Por que? A margarina também é um produto bem industrial, que não existe na natureza, né. Então logo a gente deve desconfiar. Sempre que possível substituir. Substituir pela manteiga, substituir pela banha. Nesse caso aqui, como é um doce, a gente não vai usar banha, mas a gente pode estar usando o iogurte integral. E vai também duas colheres de amido de milho. E a batata doce. A receita diz pra usar um quilo. Então vocês podem imaginar... Batata doce cozida e amassada. Vocês podem imaginar que vai dar um pudim enorme. Ou dois pequenininhos, como eu fiz ali, tá. Então ele rende bastante também. E como eu falei, aqui a gente pode estar usando a branca, mas se vocês tiverem em casa outra variedade, é até melhor daqui a pouco testar, né. Mas a gente quis manter a característica bem do pudim. Então agora eu vou liquidificá-lo. O nosso pudim tá pronto. Vocês viram que rápido? Super nutritivo. E bem rápido, né. Agora eu vou colocar ele numa forma caramelada, igual essas que a gente sempre usa, né. Eu caramelei com menos de uma xícara de açúcar. Normalmente as receitas recomendam uma xícara, mas é muito açúcar. A gente também pode usar menos, tá. O que tá pro fundinho da forma tá legal. E o tempo de liquidificar, vocês viram. É o tempo que vocês acharem que tá homogenizado. Dois minutos já tá bem legal. Tá. Prático, gostoso, nutritivo, saudável, né. E barato. Melhor de tudo, barato. Vocês vão ver que gostoso. Então, agora a gente terminou ele, né. Nós vamos levar pra cozinhar em banho-maria. Quem quiser pode assar no forno ou, se preferir, diretamente na panela. Faz um banho-maria. Em torno de 45 minutos até 1 hora. Vocês vão ver o ponto. Quando ele firmar, pode desligar. Tá pronto o pudim. Então, botamos na pudinzeira. Agora a gente vai levar pro banho-maria. Por 45 minutos até 1 hora. Eu vou levar pro banho-maria. E aí E aí E aí E aí Este ano a Emater vai trazer a Cozinha Show no pavilhão da Agricultura Familiar. Durante a feira você vai poder acompanhar receitas com produtos da Agricultura Familiar e a gente vai mostrar as novidades nas próximas semanas aqui no Rio Grande Rural. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs. E aí